Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal então no vídeo de hoje você vai conhecer a história e a vida luxuosa e secreta do milionário profeta honorium cutane então sem mais demoras gostaria de te convidar para se inscrever aqui no nosso canal se ainda não é inscrito e deixa o teu like e compartilha o vídeo para mais amigos então se já se inscreveu e deixou o teu like bora para o assunto o apóstolo honorium cutane nasceu no distrito de boane na província de maputo em 1987 no dia 28 de julho numa família humilde o apóstolo é moçambicano e é casado e é pai de um menino chamado prince este apóstolo estive no caminho do senhor no qual até hoje nunca se desviou o apóstolo o apóstolo honorium cutane é formado em ensino de inglês do nível de licenciatura pela universidade eduard mondan e possui ainda uma pós graduação em sociologia e também é licenciado no ramo de gestão de desenvolvimento pela mesma universidade que neste caso é universidade eduardo mondan ainda na fase da adolescência o apóstolo honorium dedicou a sua vida na causa do evangelho do reino de deus pregando evangelizando em cruzadas e nas ruas de casa em casa o apóstolo honorium cutane é o fundador e presidente da igreja ministerial nações para cristo o apóstolo honorium cutane contém um patrimônio avaliado em 2 milhões.5 de dólar e o apóstolo contém um helicóptero particular e um carro de marca mercedes benz e carro de marca áudio qr7 e também tem o apóstolo honorium cutane o apóstolo honorium cutane o apóstolo honorium também conta com uma mansão de luxo localizado no bairro de boane no distrito de boane na província de maputo e por fim ele também conta com um carro de marca bmw então esta é a pequena história de apóstolo honorium cutane se você gostou deixa o teu like e deixa o teu comentário e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para ser notificado quando postarmos um novo vídeo relacionado com o assunto e 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